Olha só, se a partir de segunda-feira está suspenso para dar o morro. Os fixos estão tendo problema na justiça. Eu não consigo entender o respeito à justiça, mas não consigo entender. Se quiserem que o Stalin mais 8 mil pardais no Brasil, vai custar um bilhão para o povo para botar assaltantes na pista, para roubar vocês. Nós não queremos pardais mais. Essa é a nossa intenção. Agora temos uma batalha pela frente. E o que eu estou vendo, nós estamos nos livrando desse mal vermelho do comunismo do Brasil. Isso é muito bom. O comunismo deu certo onde? Em Cuba e na Venezuela. Tanto é que acabaram esses dois países. Espero que não volte agora na Argentina. Tivemos um passo desse abismo. E graças a Deus, que a minha vida salva por ele, e depois pela confiança do povo do Brasil todo, é conseguir me eleger. Estamos impondo um ritmo completamente diferente daquele do passado da esquerda no Brasil. Agora, governador, que me critica e arranja recurso nosso, a gente lamenta, vou continuar fazendo parcerias com prefeitos por todos os estados aqui do Nordeste. E o que vale realmente, além de uma boa estrutura, bons professores para ensinar a molecada no caminho certo, o caminho do dever. O César está de parabéns. Está de parabéns a todo mundo de Parnaí e Bojegu. O César está de parabéns a essa semana em relação ao seu ação de homenageado, o prédio é para brincar com o seu nome, né? Claro. E o desmedimento de petitos. Como o senhor vê essa ressalva deles? Olha, é a iniciativa do nosso prefeito. Eu fico muito honrado com essa possibilidade. Ações da justiça estão sendo movidas, caso elas sejam vencidas, o prefeito que decide, e com toda a certeza vai decidir para manter o seu nome. No momento está subjúdice e não vim aqui para fazer campanha antecipada. Vim aqui para dar um abraço no prefeito e dar um abraço em todo o povo aqui de Parnaíba. Eu nunca vi uma recepção, né? Eu tenho, vi muitos presidentes, mas o povo de Parnaíba está emocionado, está vibrando. Eu vi tudo. Então, Parnaíba renasceu. Com respeito a Parnaíba, Dom Pedro I já tinha dado. Parnaíba, metrópole da sofrida. E agora, esse é o melhor presidente da história, Dom Brasil, e como uma bênção de Deus, no aniversário da cidade, acabou com o grande mal. Os comunistas e os corruptos. Está muito cedo ainda. O Monsanto tem muito gás, ele está jovem. Ele tem a idade da mulher que ama, uma gata. Tem muito ainda a fazer pelo Brasil. E isso é questão de futuro. Nós estamos fazendo fora política no momento. É trabalhar. Eleições só em 2022, para mim. Para ele, o ano que vem, Monsanto? Eu acho... O meu destino é apoiar esse que é o maior presidente da história do Brasil. E poucos meses acabou com o grande mal. Corrupção e comunismo. Mais uma coisa? Presidente, só o estandão do PGR. O que é que o senhor fala? Não, pô, o PGR tem o tempo ainda. Está difícil a escolha, tem muitos bons nomes. E tenho certeza que o escolhido, além de ser aprovado no Senado, todos se orgulharão dele. Presidente? Não, não tem nome. Não tem nome A, B ou C. Tem vários. Tem uns oito no par aí. Não, não tem novo imposto não. Chega de imposto. Muito pelo contrário. A reforma tributária é acabar com esse cipoal de impostos que atrapalha quem produz. Nós temos que tirar o Estado de cima da população e o Estado tem que colaborar quem produz. Não o contrário, ficar assaltando o povo através de impostos. Presidente, como o senhor vê os investimentos no sistema S e em escolas deste ponto? Bem-vindo. Está certo? E dessa forma nós ajudaremos aqui a mudar o futuro do Brasil. E só mudando a nossa geração, com boas escolas, com boas instruções, nós podemos mudar o futuro do Brasil. Parabéns ao sistema S. Não, 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 não entra em detalhe. Não entra em detalhe. Eu quero uma pessoa lá no PGR que esteja alinhado, afinado com o futuro do Brasil. Não seja xiita na questão ambiental, na questão de minorias, na questão de indigenistas, entre outros. Queremos um PGR que esteja preocupado em destravar a economia também. Mais uma coisa? O que for possível, tivemos anteontem Pelotas, duplicação do trecho grande que liga Pelotas a Porto Alegre, em parte sendo feito pelo Exército, não temos recurso. O Brasil todo está cheio de problemas e vamos, na medida do possível, resolver. No momento aqui, estamos envidando esforço, juntamente com o nosso querido prefeito Monsanta, para que os canais de irrigação sejam concluídos e traga desenvolvimento e progresso para esta região aqui. Você não vai convidar o Monsanta para entrar no PSL, não é, presidente? Monsanta no PSL? Não, não tem partido. Eu não tenho qualquer ingerência no meu partido. Zero a minha ingerência. Estados e municípios na reforma da Previdência que o Flávio... Isso daí, os governadores em especial, não aceitavam votar a reforma da Previdência, né? Então, o Estado ficou de fora. Os governadores agora, em especial do Nordeste, que estão mais endividados, é que façam a sua reforma aqui dentro, a sua respectiva servaia legislativa. Olha, eu nunca fechei as portas para ninguém. Eles é que se reúnem, fazem manifestações contra mim, querem dividir o Nordeste, e nós não podemos aceitar isso aí. O Brasil é um país só.